ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Advogada questiona a prova se colocaram PMs na cadeia depois do sumiço de três jovens na zona leste da capital. Justiça acata pedido do Ministério Público e Adail Pinheiro vai voltar para a prisão. Mais de mil turistas desembarcam em Manaus no décimo navio da temporada de transatlânticos. Em Tefé, cinco casas desabam em mais de 13 horas de chuva e 17 correm o risco de cair. E ainda os perigos da busca imediata pelo corpo perfeito a qualquer custo. Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Os familiares dos jovens desaparecidos há mais de três meses na zona leste da capital ainda buscam por eles. E os PMs apontados como culpados pelo sumiço continuam presos. Os advogados dos policiais contestam as provas apresentadas para culpá-los. No bairro onde os jovens moravam, muita gente prefere não comentar o assunto. Mas a família de Alexi, um dos três desaparecidos há mais de três meses, ainda espera encontrá-lo. Estamos aqui sem trabalhar, sem poder sair debaixo de ameaças. Tive de mandar outro meu filho embora daqui de Manaus porque a polícia só via parando ele, dizendo que ia mandar ele para onde o outro irmão dele estava. Então eu tive de mandar um outro filho meu para fora. O filho da dona Arlete, Alexi Júlio Roque de Melo, de 25 anos, a atendente de Caixa, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e o Everton Marinho, de 20 anos, desapareceram no dia 29 de outubro, depois de terem sido abordados por duas guarnições da PM. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, mas o delegado do Nova Vitória vinha contribuindo. Só que agora as informações pararam de chegar. Isso tem acontecido? Alguém tem procurado? Nunca mais. Já tem algum tempo que não estão procurando mais. As investigações apontaram o envolvimento de um dos jovens com o tráfico de drogas e nove policiais continuam presos, acusados de serem os responsáveis pelo sumiço do trio. A advogada de defesa de um dos PMs contestam as provas apresentadas. Uma delas é o exame de balística. Esse laudo não tem validade nenhuma por conta disso. E esse lote que ele diz que seria da arma do aspirante Luiz Ramos já foi utilizado em outros crimes que estão sendo apurados na justiça. A defesa dos policiais militares considera nulos os laudos apresentados no processo porque, segundo a advogada, eles não foram assinados por pelo menos dois peritos, conforme exige o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, inclusive, vem pedindo a validade de relatórios e laudos que não foram assinados por um perito. Ainda que tenha uma súmula do Supremo dizendo que no processo penal o laudo assinado por um perito seja nulo, ele está ignorando isso. Ela também teve acesso aos mapas dos GPS das viaturas. E eles mostram que os veículos não estiveram no local onde familiares encontraram objetos dos jovens. Além disso, ela contesta o relatório de ligações telefônicas anexado ao processo. Um dos PMs, ele diz que recebeu uma ligação no Zumbi 2 e que um minuto depois ele já foi e fez uma ligação do Jorge Teixeira. Acontece que a distância entre o Zumbi 2 e o Jorge Teixeira é no mínimo 15 quilômetros. Então, como é que alguém consegue se transpor 15 quilômetros em um minuto? Isso é para você entender a fragilidade dessas provas. O Ministério Público e a Corregidoria da PM acompanham o caso, mas nenhum dos órgãos quis se pronunciar sobre o assunto. A polícia prendeu Fernando Barroso Gomes, de 21 anos, suspeito de participar de um arrastão e tentar assaltar um policial civil no Grande Vitória, zona leste da capital. Fernando foi preso quando procurava atendimento para o suposto comparsa no pronto-socorro João Lúcio. Os dois fizeram arrastão e pretendiam assaltar uma padaria, mas antes tentaram assaltar o investigador da polícia civil, que reagiu e atirou em um deles. Rogério Almeida, de 25 anos, morreu no hospital. Fernando Barroso vai responder por tentativa de latrocínio, roubo e associação criminosa. Daqui a pouco, Manaus recebe mais um navio de turistas. É o décimo dessa temporada. Nós voltamos já.